Na sexta-feira Jesus morreu A luz do mundo desapareceu O Deus encarnado Eita, Deus Na tumba fria Sem vida ficou Nenhum dos céus Clodiu O milagre Que lhe aconteceu Sua morte Vencido foi E ao terceiro dia Ressuscitou Houve um temor Em Jerusalém O anjo desceu E chamou o bem A tumba se abriu E uma luz brilhou O bem venceu Cristo ressurgiu Domingo cedo A luz do sol O anjo disse Em alta voz O Pai O Pai te chama O meu Senhor Aleluia Aleluia Ressuscitou O Senhor Houve um temor Houve um temor Em Jerusalém O anjo do sol O anjo desceu E chamou o bem A tumba se abriu E uma luz brilhou O bem venceu Cristo ressurgiu 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 Vivo a exaltar, aleluia, vivo a exaltar, a tumba se abriu e o álbum brilhou. O bem venceu, Cristo ressurgiu.